Dos acidentes para as operações policiais realizadas nas rodovias da região Na BR-259, um condutor viu a blitz e retornou no sentido contrário da via A manobra chamou a atenção dos militares A polícia acompanhou o piloto, já empurrando a moto com o pneu traseiro vazio Ao realizar a consulta do informativo da polícia Foi verificado que o motociclista estava com o mandar de prisão em aberto desde fevereiro Um outro problema foi a carteira nacional de habilitação de categoria diferente A suspeita é que ele esvaziou o pneu da moto para tentar ludibriar os policiais E passar como quem estaria com um problema mecânico no veículo O homem foi encaminhado à delegacia de polícia civil E a moto, naturalmente, removida para um pátio credenciado do Detran E até a próxima semana